Oi gente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, ele há de querer. Isso, vocês não tenham dúvida, gente, eu fico passada, sabe? Passada e engomada com essas coisas que aparecem na internet. Vocês, gente, era pra ter feito essa resenha ontem, mas só que eu não tive tempo mesmo. Mas o que importa é o babado, né? Então, muita gente diz assim, ai, gordinha, o YouTube não é a sua prioridade? Não, gente, eu gosto muito do YouTube. O YouTube é uma das minhas prioridades, né? Mas não é a única, por quê? Porque eu amo fazer vídeo pra vocês, gente, amo assim de paixão. Mas eu acordo 5 horas da manhã, gente, até 2 horas da tarde, 1 hora eu tô na luta ainda. Ainda trabalho em casa, né? Faço as coisas, almoço, tudo. E ainda tenho meus pets pra cuidar. Então, tenho que cuidar da minha mãe, cuidar do meu marido. Então, muitas vezes eu não coloco minha cara aqui na medina, porque realmente, gente, o tempo não dá. Eu gostaria muito de poder gravar vídeo, gravar mais vídeos, colocar um vídeo de manhã, o meio-dia, outro 2 da tarde, né? Outro 4 da tarde. Gostaria muito, mas infelizmente, gente, o meu tempo não dá. Mas vocês não são a única prioridade, são um andais, né? Porque eu amo fazer isso aqui. Então, vamos falar aqui, gente, sobre a Maria Naraújo, que já colocou o macho dentro de casa, né, gente? A mulher tem uma filha, gente. Gente, ninguém tem letreiro na cara pra dizer, ah, fulano é bom, fulano é ruim. Depois, acontece as coisas, aí tá achando ruim. Eu não estou dizendo que o rapaz vai fazer nada, mas o seguro morreu de velho, né? E como eu falei, ninguém tem letreiro na cara pra dizer, fulano é bom, fulano é ruim. Então, vocês acham isso certo? Vocês acham? Poucos meses que a mulher tá separada do marido, já colocar outro dentro de casa? Mas é porque já tinha casa com ele, né, gente? Por isso. E olha que ela vivia arrastando a asa pro marido da Amanda Silva, né? É, era, gente. E a gente já tinha notado os olhares, né, diferentes. Amizade demais, gente, não dá certo. Principalmente com mulher. Você que é mulher, antes de colocar uma mulher dentro da tua casa, você pense duas vezes. Porque tem, gente, tem muita mulher de verdade, de vergonha na cara. Tem, tem sim. Mas tem muitas mulheres, gente, que não tem, que são sem vergonhas mesmo. Que você não pode confiar que fica de olho, né? Tem homem também, gente. Tem homem que dá em cima do marido da... Marido não. Da mulher do amigo, gente. Eu já conheço, já vi vários casos. E nossa casa é um lugar sagrado. Principalmente o nosso quarto e nossa cama. Mas tem gente que entra todo mundo dentro do quarto, deita na tua cama. Não faça isso não, gente. Só vai trazer briga e confusão dentro da tua casa. E afastamento. Não faça isso. É, faça do teu quarto um lugar sagrado. E a Amanda Silva, não, gente. Ela, a outra entrava, deitava, brincava e rolava, né? Até ela notar que ela tinha o olho, o olho grande pro marido dela. É, tinha o olho grande pro gigolô, né? O come e dorme. Lembrando, gente, que ambas casadas, né? Tanto uma como a outra. Amizade demais também não dá certo. Pra você ser amiga de alguém, não precisa você viver na casa dela, não, gente. Amizade ali pra quando você tá precisando, a pessoa está ao teu dispor, né? Mas não essas amizades falsas. Porque a maioria das amizades, gente, são falsas. Por isso, quando você tiver uma pessoa, uma amizade verdadeira, você preze por ela. E pra ela ser tua amiga, não precisa ela viver dentro da tua casa. Gente, eu tenho uma amiga há mais de 25 anos. Deixa eu ver, 25, eu tenho... Eu tenho 40 anos, né? Pra quem não sabe. Eu acho, gente, que são mais de 24 anos. 24, não, 23. Porque quando a gente se conheceu, a gente era muito nova. A gente era criança. E eu sou amiga dessa pessoa até hoje, né? Graças a Deus. E eu não preciso viver 24 horas na casa dela e nela 24 horas na minha casa. A gente conversa toda hora. Mas... É amizade, né, gente? Gente, beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.